As tuas mãos-lhes pro céu é pra subir! Bora! Como é que tá na estrela aqui no Caja Pobo, gente? Vão pro Bastão, Brasília, 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 Brasília. Lindo, 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 lindo Até dentro de casa, sente que nunca para No final de semana, é muito bom no final Então antes, a tua vida me solta Só não tem a hora, porque a tua vida é no seu corpo Um, dois, três, eu vou tentar É para me sair de mim, atenção Alô, cortagem, ô Joga, joga Vai jogando assim em pina Joga assim em pina Joga ótimo Joga no bom pra cima Vai jogando assim em pina Vai jogando assim em pina Vai jogando assim em pina Joga no bom pra cima Vai jogando assim em pina Vai jogando assim em pina Vai jogando assim em pina O que é isso? 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 O que é isso?